Rende 6 pratos de sopa, uma refeição saborosa, nutritiva, prática, econômica para você e sua família. Experimente! E se você é comerciante e deseja ter mais informações sobre os produtos Jurema, acesse o site que está aparecendo aqui na tela e saiba mais. Jurema, porque a Bibi gosta! Nós também! E também, o Tribuna gosta bastante, né? Fala pra Bibi e mandar a titia mandar uma sopinha pra gente melhor que eu gosto. Essa hora dá uma fome, né, Dal? Bom, então é o seguinte, a gente vai pra um breve intervalo agora e na volta vamos falar sobre esse clássico que decide uma vaga na final do Campeonato Paulista. É rápido, hein? Já volto. Estamos de volta com o Tribuna no Futebol. E antes de falar de São Paulo e Santos, apareceu uma polêmica agora. voltou-se a falar de mala branca, né? Mas parece que o Santo André receberia 350 mil reais, uma parte dos jogadores do Corinthians, outra parte dos jogadores da Portuguesa, pra vencer o jogo contra o São Paulo. Não adiantou, né, Pacola? Foi o que o Dalton falou, a gente deu um milhão pro juiz. Falou. Que mano, né? Tem dinheiro, né? Esse juiz ajudou tanto o São Paulo, assim, né? Pela conversa que eu tive com o Alex aqui, ajudou bastante. O pessoal tava falando... Fala que é brincadeira, velho. Fala que é brincadeira, assim, não. O cara tem uma crítica ali, falando do jogo do São Paulo, falando que aquele gol impedido do Miranda, né? Era menos um gol pro São Paulo e um pênalti, claro, no Rodrigão. Isso ficaria dois a dois no jogo, o São Paulo e o Corinthians praticaram. Esse gol aí, o Miranda caiu, os dois, ele e o zagueiro do Santo André, caíram, só que o Miranda caiu por cima, levantou primeiro, ele ficou esticado no chão, o bandeirinha não deu mesmo, ele foi lá a cabeça e fez gol. Bom, mas então vamos falar desse clássico aí. O São Paulo treina pra tentar parar o time do Sanstum domingo no Morumbi. O time deve ser o mesmo que venceu o Santo André na quarta-feira. O São Paulo cresceu na hora certa e esse crescimento tem nome. O Marlos é um jogador leve, de habilidade, rápido. Com a entrada de Marlos, o futebol de Hernanes também melhorou. O time como um todo melhorou, né? Então quando o coletivo melhora, todos tendem a crescer também. Com mais velocidade e habilidade na saída de bola, as duas últimas atuações do São Paulo impressionaram. E o time chega com confiança à semifinal. A gente que até agora só levou pancada, possa no final dar boas gargalhadas. Só que pela frente o São Paulo tem o Santos, que joga dançando em 2010. São jovens, né? Então pode fazer essas coisas. São bons jogadores, talentosos. Tenho o direito de fazer isso. Acho legal essas coisas, tem que existir, porque é alegria, futebol é alegria. E eles mostram isso sem desmerecer ninguém. O discurso no São Paulo é justamente esse. Inflar o favoritismo santista. Mas nos bastidores, a disputa é acirrada. O São Paulo pediu para jogar no sábado. Tem uma partida decisiva pela Libertadores. Não foi atendido. Já o Santos sugeriu que os dois jogos da semifinal fossem no Pacaembu. E a sugestão foi descartada. Em momentos decisivos, é sempre assim. A bola começa a rolar antes do juiz apitar. Bom, São Paulo parece que encontrou a formação ideal, né, Pacola? Então, muitas reclamações, é que o time não estava se encontrando, né? Agora se acertou na hora certa, precisava ver um time de camisa. E sem problema nenhum para esses dois jogos aí, sem cartão. Os jogadores, o Cicinho treinou ontem, não sentiu dor de nenhuma. Pode ser escalado para o jogo de domingo. E vamos lá com todo o respeito ao time do Santos, que vem fazendo essa campanha, goleando, dançando. Com 47 pontos, foi o primeiro a ser classificado. E vamos ver aí que o bicho vai pegar domingo. E o São Paulo, com certeza, tem que tentar a vitória no Morumbi, para chegar em Santos, na frente. E para amanhã. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para o Orlando Gonzalez, que ele colocou o nosso vídeo. Colocou o nosso vídeo lá no site novo dele, lá, o www.radioemaringá.com.br. O pessoal está acessando o nosso vídeo por lá também. Que legal. Um abraço. Obrigado, viu, Orlando? Valeu, Orlando. E também, que esse final de semana também tem jogo lá do pessoal do rugby, né? Muita nossa senhora. O pessoal do rugby participando. Peso pesado. É. Peso pesado, né? É um negócio, né, difícil, não é fácil, não. Soltar o magrão lá no meio, hein? Valeu, Orlando, só falar aqui, já que ele não tem nada para falar do Palmeiras, né? Só mandar um abraço aqui hoje, primeiro, para o Vartão, Vartão. Vai, cara, vem, Vartão. De novo, de novo. Está sumido? Está sumido, né? Não vou falar mesmo, né? Vamos mandar um abraço para ele. Bom, e já o Santos, do técnico Dorival Júnior, fez um treino tático, uma formação bem ofensiva. A intenção é jogar o clássico sem que o time perca as características que levaram até esse semifinal, né? Todas as atenções estão voltadas para o grande duelo. De um lado, o Peixe com a melhor campanha e um ataque invejável. 61 gols no Paulista, do outro time da capital, que conquistou a vaga na última partida e tem uma das melhores defesas do campeonato. Apenas 19 gols sofridos. Acredito que o São Paulo vem em um crescente importante, tanto na Libertadores como no Campeonato Paulista. A equipe está preparada e esperamos já fazer um bom resultado no primeiro jogo. O Alvinegro vem de uma sequência de vitórias e goleadas nessa temporada, mas sabe que derrotar o São Paulo vai exigir mais do que habilidade com a bola. Saber jogar com os pontos fracos do São Paulo também. Então, é um jogo de, como fala na xadrez, saber se posicionar bem ali as peças para que quando surgir a oportunidade a gente fazer os gols. O meio Camparouca conhece bem o time adversário. Ele jogou na equipe durante um ano e se tornou uma peça-chave para o técnico Dorival Júnior. Eu pertenço a São Paulo, ainda tenho um carinho imenso por todos os jogadores lá, conheço bastante. Mas hoje eu pertenço ao Santos, estou vestindo a camisa do Santos, tenho orgulho de estar vestindo isso aqui e espero representar sempre da melhor forma possível. A Aronca ainda não balançou a rede com a camisa do Peixe e se isso acontecer, promete uma surpresa. Caso aconteça, acho que vocês vão ter que esperar, vocês vão esperar para saber. É, três atacantes. Três atacantes. Ele tá... Lógico que o Santos não vai poder perder a característica que levou ele até esse semifinal, né? Claro, claro. É esse o pensamento do técnico, né? Essa... Colocar em prática o que ele fez durante todo o campeonato, jogando com os três atacantes, com a consciência que quem tem que fazer o resultado agora é o São Paulo. O Santos não precisa sair para cima do São Paulo nesse primeiro jogo. O São Paulo vai ter que ir para cima do Santos e o Santos pode jogar no contra-ataque com essa garotada rápida que tem do meio de campo para frente. Tem que usar as regras do campeonato, tem que saber jogar, que é um novo campeonato, esse mata-mata agora. E o Santos tá preparado, né? O Santos tá preparado. Ponto positivo para o São Paulo é que não ganhou nenhum clássico esse ano. Jogou com todos nós aqui e perdeu todos os clássicos. E isso vai pesar um pouco para eles. Para o Santos, melhor campanha, melhor ataque, tudo isso. Colocar em prática isso para conseguir passar pelo São Paulo, sabendo que o próximo jogo é na Vila Belmiro, esse é o decisivo. Quando ele jogou assim com o Vlândio Sofa, foi quando o Palmeiras perdeu, hein? Não, ele jogou todos os jogos. Jogou 14 jogos. Como assim, perdeu para o Palmeiras. Só deixa eu mandar um abraço para o Livaldo aqui, que tá avisando que esse final de semana tem o primeiro encontro de trilheiros em Iguatemi. A saída é às 9 horas, trilheiros de Maringá. E o domingo de manhã. Domingo pela manhã, às 9 horas. Vai ter um café da manhã a partir das 7 horas lá em Iguatemi. Primeiro encontro de trilheiros. Com a nossa bis de trilheiros. E amanhã o Atlético Paranaense, o ACP, o Paranavaí pega o Atlético Paranaense. Difícil, né? Joga na arena. Menos 3 pontos. Não é fácil, não. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar o que o Fábio falou aqui. A única derrota do Santos, jogando com um volante, foi contra o Palmeiras. Os outros 14 jogos, foi vitória jogando com um volante só. Só mais uma coisa. A aposta vai ficar só para quem classificar. Tem que aposta. Para encerrar, qualquer aposta. Vai ter uma fantasia aqui para o Pacola usar. Pode ficar tranquilo. Segunda-feira é fantasia. E na classificação, torta na cara. Tem outra. Classificação, torta na cara. Gente, muito obrigado pelas mensagens, pela participação. Um ótimo final de semana para vocês. Segunda-feira a gente está de volta. Fica agora com o Balanjo Geral. O Leo Júnior está chegando aí. Um abraço. Tchau. Tribuna no futebol. Oferecimento. Sopão Jurema. A Bibi gosta.